Beleza, cambada! Seguinte, vocês notaram que eu estou postando vídeos às quintas-feiras, correto? Beleza! Bom, excepcionalmente essa quinta-feira eu não vou postar nada, tá? Por quê? Porque na terça-feira eu vou estar no fórum da Red Hat de 2017. Vai ser sensacional, galera! Tipo, é um evento que eu nunca esperei estar. E eu vou estar lá conhecer a equipe da Red Hat mesmo. Gente de fora do país, gente do administrativo. Bom, vai ser um evento sensacional. Inclusive vai ter parte de fazer tatuagem nas pessoas. Quem quiser fazer tatuagem, faça tatuagem. Também haverá campeonato colaborativo de videogame. E sala para personalização de camisas. Então é isso, galera. Eu espero ver vocês lá. Quem estiver assistindo esse vídeo vai estar lá no evento. Vou estar lá também. Bom, então eu gostaria de fazer até um agradecimento à Pamela Lee, da Red Hat. A Renata, da Red Hat também, que me ligou. E ao próprio Jonathan, que foi graças ao Jonathan que eu consegui estar presente nesse evento. Beleza? A galera da Red Hat é sensacional. Me atendeu bem pra caramba. Então é isso. Eu espero ver vocês lá. Um abraço e falou! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.